Música É impressionante a banda dessas garotas, muito impressionante. Nossa, um grande aplauso para eles. É, como eu digo sempre, quando eu inicio, é uma honra estar aqui com vocês sempre. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma breve bibliografia do doutor Noberto Serol de Boixá. Noberto Serol de Boixá nasceu em Varja Alegre, hoje Pirapitinga de Bojas Luz, no dia 12 de maio de 1942. Filho do saudoso líder político de Pirapitinga, Agostinho Boixá, cujos pais Noberto Emílio Boixá e Amélia Lengrube Boixá, descendentes de imigrantes suíços que chegaram ao Brasil em 1819. Sua mãe, a ilustre professora e poetisa Iracema Serol de Boixá, por sua vez, é filha de Loudelina Frias Serol de e Jacinto Vieira Serol de, que chegou ao Brasil no início do século X. Orindo da ilha de São Miguel, arquipélago dos Açores, mesmo a ilha onde nasceu o nosso querido padre de Melo. Formou-se em medicina veterinária e, posteriormente, em medicina com especialização em geriatria. Geriatria. Dedicou boa parte de sua vida ao atendimento aos idosos na cidade de Niterói, onde reside até hoje. Sua trajetória estudantil começa na escola de João Catarina, onde cursou o seu primário pelas mãos de sua mãe, que era professora. Mudou-se para Carangola e, junto com sua irmã, Maria Lúcia estudou por alguns anos, vindo depois para São José do Calçado, onde cursou o científico. Após concluir o segundo grau, foi para Niterói, prestava vestibular e, sendo aprovado pela Universidade Federal Fluminense, em 1968, foi morar na pensão de Dona Luzia, que era o local onde todos os seus primos ficavam quando iam em Niterói. Lá, enquanto estudava, trabalhou no Instituto Vital Brasil, dedicando-se às vacinas. Terminando a faculdade, montou com seu amigo Antônio Pedro uma clínica veterinária em Itaperuna, onde trabalhou por algum tempo, até se dedicar a voltar para Niterói e cursar medicina, que era, de fato, sua grande vocação. Posteriormente, fez pós-graduação em geriatria e, junto com outro amigo, José Roberto, abriu a clínica de Repouso, São Francisco de Paula, onde abrigava e tratava de idosos, cujos filhos não podiam cuidar. Atualmente, além do consultório e atendimento a idosos com dificuldades de locomoção, Nuberto dedica boa parte do seu tempo à escrita. Ele iniciou sua carreira de escritor com diversas crônicas publicadas em revistas e jornais e, posteriormente, com o lançamento do seu primeiro livro, Me Dê a Mão, em 2006, onde ele narra momentos de extrema fragilidade de pacientes terminais. Além deste, publicou mais quatro livros, Memórias Natalinas, em 2013, Um Livro de Contas e Lembranças e Escritas, em 2014, e Estrada, sua última publicação em 2016. Sua obra é reconhecida internacionalmente. Nuberto Serói de Boixá entrega o PEN, poesia, ensaio ou narrativa. Clube, uma associação mundial de escritores fundada em Londres. Em 1923, enquanto congrega cultores da palavra escrita, é falada em 150 países do mundo. É articulista do jornal O Norte Fluminense, onde brinda seus leitores mensalmente com suas contagiantes crônicas. Porém, toda essa trajetória do médico escritor não afastou de suas raízes a vila de Pirapitinga. Sempre foi seu lugar e referência. E, em qualquer oportunidade que se apresente, aqui está ele, seja para rever bons e velhos amigos, seja para refugiar-se para um breve descanso, ou mesmo cultivar as inestimáveis memórias de família. Por isso, mantém no velho casarão das máquinas, onde seu pai beneficiava o café, o Museu da Imagem de Pirapitinga, um de seus mais importantes projetos. À medida que os objetos e documentos são doados, cresce seu orgulho em saber que as gerações futuras poderão ver, entender, e valorizar o trabalho dos velhos desbravadores dessa terra. Sua paixão por Pirapitinga é tamanha que, sempre que possível, faz questão de narrar os estilos das escolas, João Catarina e Iracema Serói de Boixá, pela ocasião dos festejos na localidade. No mês de julho, fato este, que muito orgulho este povo, que lhe é muito grato e lhe considerava a numeração. O clima horrível, as montanhas íngremas, horas imensamente largas. Algumas famílias saíram da colônia e foram em direção a Cantagala e Santa Maria Magdalena. Quais famílias foram? Lengruber, Boixá, Obel, Muri e Erdi. Foram para lá, porque lá as terras eram boas para plantar café. O objetivo era o café. Era um outro ritmo. Mas de lá as terras também se cansavam. E acabaram corajosamente os Lengruber e Boixá, vindo para aqui, para o Vale do Pirapitinga, inicialmente, no Arraial Novo, num local chamado Boa Fé. Fecha-se, então, o ciclo dos colonos suíços, como o Julião, o Dom João VI e os mineiros aqui na nossa terra, os desgrabadores. Mas, no princípio do século, em 1901, ou talvez em 1899, dois grupos chegaram. Um em Palheiros, os italianos. Nós temos aqui, Jacomini, Deves Post, pessoas que viveram por perto de nós. Titarone também. E um grupo de imigrantes da ilha dos Açores, da ilha de São Guilherme. A família Vieira Cerotti. Que era o do Pirapitinga. Dois anos depois, nasceu aqui o grande médico de Boa Fé. Nasceu aqui o José Vieira Cerotti. E esses italianos, esses imigrantes, eles não foram propriamente desbravadores, mas continuaram no crescimento de Pirapitinga. Bom, chegaram aqui. Quais eram os donos? Tinha que haver um dono das terras de Pirapitinga. O primeiro dono oficialmente e comprovadamente foi um mineiro, o Alferes Francisco Cacilva Pinto, que chegou em 1822 em Palheiros. E veio acompanhado do cunhado dele, Fernando Antônio Dutra, que foi o que realmente possuou Pirapitinga. Não moraram aqui, moraram na Cerônia e na Quejeira. Bom, nesse íntere, já estavam aqui os imigrantes suíços, os imigrantes mineiros. E, em 1864, o Fernando Antônio Dutra vende as terras de Pirapitinga para o Frederico Lengrube, pai da minha avó Amélia. O Frederico foi, de fato, um verdadeiro desbravador. Foi um homem que, com os boixados, Muri e Erdi, desbravaram o Pirapitinga. E a história vai. O Frederico vende as terras para João Catarina. João Catarina já estava aqui, né, fazendo do bonito. São Catarina vende as terras para o Júlio Boixá. Então, tem uma parte da história extremamente bela que eu peço licença para vocês considerarem como algo muito pessoal. Júlio tinha um irmão, Norberto Emílio Boixá, pai do outro. Eles dois tinham o poder de curar. Em vários depoimentos que se passaram, eles curavam. E tinham uma força espiritual tamanha que eles resolviam as angústias de todas as pessoas que ficavam. De tal maneira que a fazenda do Júlio Boixá, ali no Bonserá, e a fazenda do Norberto, no Novo Oriente, eram grandes templos, com grandes mamarias à procura de socorro para os seus males. Isso nós estamos, então, mais ou menos em 1860. Em 1870, o João Pedro Lennon, filho do Frederico Lennon, constrói o casalão. Diga só, nesse ímpere, o que ocorre? João Catarina, um grande político, uma inteligência especial naquela época. Para vocês situarem, João Catarina, pai da Doninha, casada com Chichico das Alíadas. Lutou grandemente pela emancipação de Bom Jesus e para grandes benefícios aqui em Piratiba. Em 1902, o Correio de Piratiba, vocês não acreditam, vinha a cavalo de bananeiras perto da atividade. Uma vez por semana, o Galeano Chevão é que trazia. Em 1914, Catarina conseguiu transferir o Correio para a Capiluna. Foi a era do Manuel Escafeta que durante 40 anos, três vezes por semana, ele trazia as malas do Correio. E o que segue aqui na nossa história? Em 1902, Alfredo Portugal, prefeito de Itaperuna, a qual éramos ligados na época, fundou a primeira escola municipal, cujo professor foi José Leão do Teixeira Farias, conhecidíssimo o professor Zé Aquino. Foi um homem além do tempo dele. Foi um grande professor. Ficou aqui até 40, quando então Irasena começou a história dela do Ipirapitinho. Mas, o professor teve mais tarde uma escola que foi uma solicitação do César Ferola que fundou uma escola estadual e deu a ela o nome de João Catarina. Nessa época, eram os farmacêuticos daqui os grandes e verdadeiros médicos. Você contava de imediato com o farmacêutico e os grandes farmacêuticos foram o Djalma Borges e o José Lopes chamado de Zé Pretinho. Os dois tinham as capas gaúchas penduradas na porta de saída porque a qualquer hora eram chamados e o fim era intenso naquela época e chovia muito. também grandes delegados aqui além do São Bacês um deles o Jaquim Moreira descendente de migrante mineiro grande alto forte em cunha respeito e o outro era sábio fraco mas tinha uma força moral imensa que foi o Zeca de Assis eles mantiveram a ordem aqui na terra durante cinquenta anos nunca se soube que houvesse qualquer estudo aqui na praça de Pirapitimba outro homem importantíssimo dessa era foi o Júlio de Vaz é Dalmo Brandão foi uma pessoa predestinada ele nasceu com uma carga de sabedoria do ponto de vista de saberes e lugar impressionante e a sala de audiência dele era a própria sala da casa dele não houve naquela primeira década do século passado qualquer casal aqui em Pirapitinga litigioso que não voltasse pra casa em Lua de Mel mas o desafio maior do Dalmo Brandão era a gravidez não planejada naquela época uma gravidez não planejada significava que aquela pessoa era abjeta separada da sacerdote o Duca Brandão a vida era Duca chamava dos pais não chamava o casal que encomendou na hora errada minha mãe dizia que merendou antes do recreio era bom o Duca chamava os pais sentava os quatro na frente deles e perguntava vocês vocês acreditam em Deus até mim respondi sim vocês são religiosos vocês frequentam a igreja aceitaram a merenda antes do recreio e o casal acabou se casando nessa época do Duca também tinha aqui um fazendeiro bem iluminado também na frente do Tempo um especialista em serpente terenosa o Fernando Costa ele não deixava matar as jararacas nem jararacos que eram as pobres que dominavam aqui prendia e mandava pro Instituto Butantan que por sua vez mandava soro pra ele e ele aplicava soro e de vez em quando não moria no chão canafilático mas ele salvou muitas pessoas ele era casado com Nadia e por sua vez teve um irmão que foi prefeito duas vezes de bom Jesus o Oliveira III foi prefeito duas vezes então vejam quantas pessoas brigaram e construíram um pratinga naquela época nós tínhamos um homem que subia pastos a cavalo ou até pra consertar o telefone era o seu orteiro grande homem e tivemos uma grande parteira que ninguém na primeira metade do século passado nasceu sem ser pelas mãos da Tia Lúcia todos minha mãe ajudou muitas vezes mas ela não gostava porque minha mãe fervia os pão fervia a bacia e a Tia Lúcia achava que as mãos tinham a mão natural que não precisava lavar brigadinho o que acontecia com aquela situação esses homens passaram e aí veio uma época aurea do Calaibó e um deles ia botar o carro na estrada pra levar uma partulhante ou pra resolver qualquer situação dessa natureza e também com esse triunfo virado chegou o período da iracema serótica minha mãe em 1940 não foi apenas uma mestra ela descia ao povo abraçava chorava com os pais que se aborreciam com os filhos curava feridas dava as injeções e era uma literata extraordinária fez inúmeros versos e jogava fora porque não os achava importante até que um dia o primo Ayrton Seródio viu alguns versos e achou que ela era uma poetisa e o Paulo Portugal com a sua secretaria de educação que foi o Rogério Figueiredo lançou o primeiro livro de iracema que é esse que vocês tem circulando aí iracema acabou na academia com jesuense de letras ainda no governo Paulo Portugal uma um auditório um coliseu recebeu o nome dela também Paulo Portugal e o Carlos Garfinha mais tarde dá o nome a minha mãe da minha mãe a uma escola daqui de Piratinho Agostinho Altober e Alaira é difícil saber qual foi o melhor Agostinho foi vereador por seis mandatos estava na primeira câmara depois da emancipação do município e lá em 14 de julho de 48 ele solicitou ao presidente da câmara a criação do distrito de Piratinho que só foi efetuada em 13 de julho de 1952 a 66 anos meu pai teve a glória a glória suprema de ter um busto inaugurado ali na praça agora o Berlim Brandão vocês vão se espantar com o Berlim Brandão aquela imensidão aquela imensidão de quase dois metros típico imigrante suíço mori desde um cantão suíço com aquela pose toda praticava ilegalmente a medicina fazia um xarope de cavalo marinho socado numa vasilha especial a mulher torrava a Cici torrava e ele socava mas se a Cici não estivesse olhando aquela partida não prestava curava todas as substâncias respiratórias como é que chama essa mais comum a asma a asma brônca e pneumonia veja só o Berlim e agora o pior da história a matéria prima sabe onde ele comprava em loja de Umbanda aquele monstro de dignidade de bondade carinhoso com aquela pose toda comprava cavalo marinho em loja de Umbanda veja só aí surge depois dessas histórias a fase do jornal de Pirapitinga do ginásio Pirapitinga que foi uma aventura de alguns loucos aventureiros e voluntários guiados por Wagner Miranda Cardoso fundaram o suposto estadual o garoto não precisava mais ir para a cidade para terminar o curso ginasial nesse íntere surge o museu da imagem de Pirapitinga eu vou contar que o museu a Lucinha até hoje não perdoa o meu pai porque quando a minha mãe morreu meu pai dividiu as terras e o quintal da Lucinha ele não deixou para ela deixou para mim dizendo que eu iria conservar e daí o museu é uma homenagem ao meu pai porque a Lucinha não ia fazer museu a Lucinha ia mais plantar alguma coisa ali ou espalhar café naquele terreiro mas museu em hipótese alguma veja só o ginásio na atividade o museu e aí espontosamente a veia literária daqui de Pirapitinga aflorou de maneira espetacular com a criação do jornal de Pirapitinga que circulou durante 16 anos foi uma ideia do Alfredo Hilário de Souza eu e o Alfredo fazíamos o jornal em Niterói e mandávamos para Pirapitinga e quem distribuía era a Lucinha e quem mandava também a notícia de falecimento de nascimento de batizado era a Lucinha ela está na parte literária do museu do jornal mas o mais importante do jornal de Pirapitinga foi permitir o aparecimento de inúmeras pessoas com capacidade literária e que mantinham escondidas essas situações eu tomei a liberdade de anotar algumas para não esquecer e eu vou ler para vocês as pessoas que nasceram junto com o jornal de Pirapitinga então veja só um detalhe as crônicas puras brilhantes grandiosas eram todas voltadas para temas de Pirapitinga tal o amor e o encanto que essa terra expande e esparça por todos daqui nós tivemos aqui enquanto o jornal circulou Laura Amaral vota na fila pela primeira porque foi um dos primeiros a mandar um artigo para o jornal de Pirapitinga e uma sensibilidade extraordinária depois de uma pessoa absolutamente desconhecida daqui de Pirapitinga Alci Brandão de Paula mandou um trabalho importantíssimo sobre a história dos estados brasileiros a Leda Brandão mandou a descrição de um evento do irmão dela em Saquarema que foi um primor e a Leda Brandão permitiu que corressem aqui na nossa praça os filhos e o filho dela Cláudio Brandão hoje desembargador faz parte da literatura daqui ele já editou seis livros sobre direito e todos estão esgotados quem permitiu isso foi a Leda Brandão e o marido que permitiram que os netos não perdessem as raízes dos avós do Berlim Brandão e da Cicê Cláudio Brandão desembargador daqui de Pirapitinga Heloísa Cipriano grande cronista Alfredo Hilário também desconhecido mandou grandes crônicas para nós e o João Batista Vieira Goldinho o jornal lançou um grande poeta as poesias dele eram perfeitas e cronometradas Maria José Cortávio de Oliveira Guido Rezende de Maria Alice com os casos da roça o Guido não é nada na vida sem a Maria Alice que era a irmã dele uma espécie de Lucinha que montava em cavalo e pedra e corria atrás das vacas no pásco uma vez a Maria Alice decidiu criar porcos de engorda e comprou porcos selecionados tratou muito bem eles estavam tão gordos que ela tinha que botar um espaladrabo para abrir o olho deles já não enxergava bom um dia que ela foi vender meia dúzia de capados e ela quando ela saiu da estrada de terra que começou no asfalto estava lá a patrulha do Ministério da Agricultura ela pensou e ela só falava para o Alavão estou ferrada mas saiu do carro calmamente e eles perguntaram cadê a nota fiscal nota fiscal de que? desses porcos aí? não mas esses porcos não estão à venda eles ontem no chiqueiro viram um ET tiveram um trauma muito grande e eu estou passeando com eles para acalmar o senhor está aí preocupado eu já estou voltando e voltou na mesma hora olha os casos do Guido o Guido está aí o Guido era um coroinha que de vez em quando se embebedava atrás do altar com o vinho do padre ainda usava a hóstia de tiragosto e teve a coragem de ir a casa da senhora que fazia a hóstia e pedia para botar um pouquinho mais de sal porque o padre tinha pedido isso o avô do Guido foi vereador da primeira câmara de Itaperuna e foi um dos primeiros emancipadores da primeira câmara de emancipação tem certeza Neri Coelho Dias publicou o livro Pirapitinga A Eterna Vargem Alegre e nós estamos chegando lá fechando a literatura Jacinto Seróide disse pra mim que vocês tem o hábito de cultuarem só vocês e as pessoas dos grotões e os humildes trabalhadores lá do alto da serra ele montou num cavalo e durante três dias percorreu Brauna Valão lá no alto do Guandu anotando nomes dos caboclos e fez uma placa com todos eles e voltou ali no centro social eu até acho que o Jacinto merece uma salva de palmas por ter se lembrado dessa gente toda seguindo a nossa terra pessoas importantes teve um deles aqui que ficou tão alucinado e apaixonado quando viu Pirapitinga lá do alto da serra quando virou a curva ele ao invés de pisar no freio pisou no acelerador foi parar no quintal de um caboclo do Euretus Hermano era o Benevides aqui ninguém jamais alugou a bicicleta do Benevides porque elas não tinham freio lembra-se elas não tinham freio na literatura a Orlinda a mãe do a mulher do custódio ela é uma excelente grande repentista você pode falar pra ela qualquer palavra que imediatamente ela faz o verso é famosa nisso aí e algo espantoso na nossa história que depois a televisão até copiou de nós Moacir Seródio nos discursos pra enterrar o defunto famoso ele fazia um traçado tão grande da vida do indivíduo que começava no trabalho nos filhos que nasceram nas dificuldades e teve um dos discursos dele tão impactante que foi aplaudido foi aplaudido eu não estava nesse dia não e daí pra frente passaram a aplaudir os discursos do Moacir e as famílias dos divuntos telefonavam o Moacir você vem? é aí o pessoal o Moacir vai? o Moacir vai? teve um defunto eu não estava nesse dia que o Moacir levou tanta gente a lágrima foi tão impactante ele se superou o defunto levantou a cabeça e disse obrigado Conchita mas olha a literatura que jamais vai aparecer que vocês jamais saberão porque quem fazia literatura prometia segredo absoluto você queria mandar uma carta pro seu namorado mas você não tinha assim uma cultura significativa pedia pra alguém que soubesse mais do que você pra fazer essa carta a escritora absoluta incondicional era a Cici Brandão aquela que socava os cavalos marinhos pro marido fazer aquela macumba a Cici era imbatível muitos casais se apaixonaram pelos versos da Cici ela fazia os versos e mandava e não só pros casais apaixonados não tinha pessoa distante você tinha um parente distante e a Cici que ela fazia o verso bom do ponto de vista de mulher teve uma escandalosa muito escandalosa foi a de ti do Joaquim Moreira no campo de futebol torcendo pelo Piratinha Futebol Clube teve tantos filhos que os filhos dela eram um verdadeiro time nós tínhamos que dar três metros pra cá e três metros pra cá porque ela andava pra cá andava pra lá ela dava banana ela xingava a mãe do Luiz e o Piratinha dependeu muito da torcida dela ela foi grande incentivadora do Piratinha teve um Piratinha esse que lançou quatro livros dos quais três o plano de fundo foi Piratinha mas vejam a ver se eu não esqueci mais alguém aqui falei do seu termo sim uma outra uma outra pessoa também responsável pela nossa literatura porque na minha época da Alci só tinha rádio só rádio e chegava às vezes uma revista ou cruzeiro raramente então nós tínhamos um rádio a rádio nacional tinha novela o direito de nascer que ficou no ar 300 anos e o Jerônimo o herói de ser como e o anjo o detetivo e quem mantinha a luz era o José Lima e o Tiãozinho Generosa a esse eu faço a minha homenagem porque muitas noites de sabor foram graças ao Tiãozinho Generosa e o José Lima José Lima teve o primeiro bar de picolé de Piratinha foi algo espantoso a praça encheu de gente comprando picolé e finalmente nessa lista a nossa homenagem aos escravos que construíram essa terra e que plantaram todos esses cafezais e finalmente do ponto de vista de impacto eu quero dizer que nada superou o desfile escolar anual das nossas escolas nada pela criatividade pela luta das minhas professoras com grande dificuldade muita dificuldade e foram antecipadas elas foram antecipadas pelas folias de reis e aí eu fecho Piratitinga essa história de Piratitinga com esse evento essa tela literária que está marcando um divisor de água uma nova existência para Piratitinga só para marcar a importância desse evento eu vou dizer duas palavrinhas do canto do canto dos Lusias de Camões que quando a coisa era absolutamente grande ele dizia cesse tudo quanto a musa antiga canta porque agora um poder mais alto se levanta muito obrigado de ir para o país do canto do canto Transcrição e Legendas Pedro Negri